Tiago Mello fala ao vivo e traz informações para nós, direto do Palácio de Karnak. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Oelson, e a todos que nos assistem. Esse conflito de competência, digamos assim, foi sanado, pelo menos momentaneamente, em uma reunião que acaba de terminar aqui na sede do Palácio de Karnak. Cada uma das polícias colocou, ou dos representantes das duas polícias, colocou os seus argumentos. E no final houve uma ponderação do secretário de Estado da Segurança Pública. Eu vou pedir para o Piauí abrir aqui a imagem. Eles acabaram de sair da reunião. Eu tenho aqui à minha direita, Coronel Carlos Augusto, comandante da Polícia Militar do Piauí. Aqui à minha esquerda, o secretário de Estado da Segurança, Fábio Abreu. E tenho também aqui ao lado o chefe da Polícia Civil do Estado do Piauí, delegado Riedel Batista. Antes de nós darmos o desfecho, vou colocar para que cada um representante das polícias coloquem os seus argumentos, porque entendem, por exemplo, no caso do Coronel Carlos Augusto, porque entende que a polícia militar é a mais adequada para fazer essa apuração, a competente para fazer essa apuração nesse momento. Lembrando que ontem, um posicionamento do representante da OAB, a Ordem dos Advogados, do presidente Chico Lucas, colocou que o ato, a portaria do comandante-geral seria ilegal. Boa tarde, comandante. Qual o posicionamento da PM? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, é dizer que não há, por parte da Polícia Militar, nenhuma ação com proteção ou com protecionismo, cooperativismo, como muitas vezes deixam transparecer. Aqui nós temos um interesse, ele é o interesse das pessoas, o interesse é o interesse social, da sociedade como um todo. Nós fazemos parte. E aqui no Piauí nós temos algo que é diferente de outros estados. Posso afirmar isso pela convivência que temos, certo? De amizade e de corporação, para corporação também, com a Polícia Civil e com os outros órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Não há, por parte do Coronel Carlos Augusto, nem pelo Corregedor da Polícia Militar, nem por parte do Delegado Rieda, nem por parte do Secretário Fabreiro, nenhum encaminhamento que tenha como vista ter prejuízo na investigação. O nosso fato é deixar bem transparente para a sociedade que o que nós queremos é que as pessoas sejam mesmo punidas na forma da lei. Por isso, chegamos nesse entendimento de prosseguir nas duas investigações. Ao invés de uma ser duas, a justiça é quem vai determinar, certo? Porque é muito melhor seguir as duas do que chegar lá no final e a justiça julgar que a justiça militar é incompetente, embora não entendemos dessa forma, ou que a apuração pela Polícia Civil também não era o setor competente. Vamos prosseguir nas duas. Vou, como disse aqui para o Delegado Rieda, nós vamos solicitar todas as provas apuradas no inquérito civil e também colocar no inquérito militar e, da mesma forma, colocar os policiais militar à disposição para serem ouvidos também no inquérito civil. Para que fique bem claro para a população, principalmente, que nós servimos, que paga os nossos salários, que não vai haver divergência aqui e nem conflito entre as instituições. Porque nós não trabalhamos dessa forma, não pensamos assim e jamais agiremos também desta forma à frente do comando da instituição. O que cabe a uma autoridade judiciária fazer foi feito através da autoridade judiciária militar, que foi a autuação em flagrante delito, o flagrante foi aceito pela justiça, foi decretada a prisão preventiva, o inquérito está correndo. O inquérito é uma peça informativa que nós encaminharemos para o Ministério Público para oferecer ou não a denúncia e para o Poder Judiciário tomar a devida decisão de acordo com a lei do nosso país. O fato é que nós vamos unificar mesmo, certo, mesmo andando em duas vias, o inquérito policial militar e o inquérito policial civil. Esse entendimento tivemos com o nosso delegado Riedel aqui, que é o comandante maior da Polícia Civil e com o secretário de Segurança, Fábio Abreu. E vamos abrir, certo, para que os policiais sejam ouvidos e vamos solicitar também que todas as testemunhas ouvidas no inquérito comum, no inquérito civil, sejam também ouvidas no inquérito policial militar. Para que não reste a menor dúvida dos encaminhamentos que estamos dando dentro e fora da corporação. Obrigado, Coronel. Carlos Augusto, comandante da Polícia Militar. Deixa eu falar com o delegado Riedel Batista, por favor. O delegado aqui representando a Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil. A Polícia Civil concorda com esse compartilhamento de provas e entende que a Polícia Militar, nesse momento, também tem a competência de investigar? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. A questão do mérito, da competência, da investigação, na verdade, a atribuição para investigar, esse mérito será discutido posteriormente. Acreditamos que será feita e judicializada essa questão e será discutido isso no Poder Judiciário. Mas o mais importante é a apuração dos fatos, a apuração de um crime que ocorreu. A Polícia Militar estourou seu IPM e a Polícia Civil estourou o inquérito policial civil pela delegacia de homicídios. As duas investigações estão andando, testemunha de ambos os lados, depoimento de ambos os lados e agora terá uma cooperação nesse sentido, de que a Polícia Civil irá ouvir os policiais militares que foram envolvidos naquele caso, tanto é que o Coronel Carlos Augusta, que já autorizou, já determinou a apresentação deles ao delegado responsável pelo caso, que é o delegado Igor, e também o IPM será substanciado de provas em relação a que foram coletadas dentro do inquérito da delegacia de homicídios. Para que os dois procedimentos sejam, caminhe lado a lado, tanto o IPM quanto o inquérito policial da delegacia de homicídios. Não existe nenhuma ilegalidade nisso, existe a questão do mérito dessa investigação, mas o IPM tem que ser estourado até para se fazer a apuração futura administrativa desses policiais militares. Então, vai ter a investigação da Polícia Civil e a investigação da Polícia Militar. E esse caso? E esse caso será, com certeza, balizador para os próximos. Isso, esse caso será balizador e o Poder Judiciário tomará um posicionamento em relação ao mérito dessa investigação, a quem cabe investigar crimes de homicídio decorrente de intervenção policial. A grande questão é essa. Então, só quem vai decidir isso é o Poder Judiciário. Será encaminhado ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário trará uma decisão correta e definitiva em relação a esses casos. Muito obrigado, delegado Riadio Batista, pelas informações. A gente passa a conversar com o secretário de Estado da Segurança Pública, Fábio Abreu, que já encaminhou um expediente formal à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, provocando quanto a essa competência. É a Justiça quem vai se manifestar, secretário? Boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida. O nosso objetivo é fazer com que qualquer dúvida relacionada a uma situação como essa, espero que não aconteça mais, mas do caso em si, de quem realmente cabe a parte de investigação, que o inquérito seja encaminhado para a Justiça. Porque com relação a apurações, sempre vai acontecer a apuração da Polícia Militar ou da Civil numa situação muito parecida ou igual a essa. Mas com relação ao inquérito em si, que será acatado pela Justiça, isso aí sim, nós aguardamos uma resposta agora do Corregedor do Tribunal de Justiça, encaminhamos esse documento solicitando essa decisão por parte do Poder Judiciário e também orientamos as duas instituições para que haja essa troca de informações. Isso aí nunca vai ser parte da nossa meta de trabalho, a desunião ou qualquer tipo de ação que venha a ter problemas entre as instituições. O nosso objetivo sempre foi, a nossa metodologia sempre foi da integração e vai ser nesse caso e sempre nas nossas ações futuras. Então, para qualquer tipo de dúvida, principalmente para a população e para a família, é de que tem duas investigações, as duas estão correndo paralelas e ao final o julgamento fica por conta do Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça se manifestar antes de terminarmos esse inquérito, aquela manifestação que for feita pelo TJ, nós vamos cumprir. Se for para a Polícia Militar, somente continuar com a investigação, somente a Polícia Militar. Se for para a Polícia Civil, somente a Polícia Civil. Mas ressalto e repito, as duas investigações vão finalizar e serão encaminhadas para o Poder Judiciário. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Secretário Fábio Abreu, o governador demonstrou preocupações com, sei lá, com essa confrontação, com esse desentendimento, com essa falta de consenso público entre Polícia Civil e Militar. Qual é a principal preocupação do governador na conversa que teve com vocês? Veja só, Joelson, sempre que há uma situação dessa, nós levamos para o geral do país, né? E consultando vários outros estados, o governador também tem esse contato com os governadores, logicamente, e que tem estado com esse mesmo problema. São Paulo, lá tem o Tribunal de Justiça Militar, que baixou uma portaria, uma orientação, e o Ministério Público recorreu. Está aguardando também uma decisão do Tribunal de Justiça. A Santa Catarina, ponto pacífico, quem faz é a Polícia Militar. Então, qual é a orientação do governador? Exatamente de que a gente faça o que foi feito. Consultar o Tribunal de Justiça e a decisão dele será acatada. Não tem problema nenhum com relação a isso, não se manifestou, até mesmo porque é um assunto que, no nosso entendimento, ele é algo que vai ser resolvido rapidamente, que não tem nenhum prejuízo para as partes, principalmente, e muito menos para a questão das vítimas. O que tem é, na verdade, duas investigações que vão ter mais provas para o judiciário fazer o julgamento. Então, não tem essa preocupação por parte do governador em termos de competência. Isso aí vai ser algo dirimido rapidamente e, a partir daí, nós vamos ter como protocolo a decisão do TJ. Tá certo. Quero agradecer, então, aos três que participaram conosco. O secretário Fábio Abreu, o delegado-geral Riedel Batista, o comandante da Polícia Militar. Pelo menos no momento, a situação parece que o conflito fica cessado, até uma manifestação oficial por parte do Poder Judiciário. Lembrando que o Ministério Público, que é a instituição responsável por fazer essa fiscalização estética, também deve se manifestar acerca desse caso. Informações de bastidores que nós obtivemos, que essa manifestação se dará na próxima segunda-feira. E seria pró-polícia civil. No entanto, essa manifestação do Ministério Público não deve interferir no posicionamento final do Poder Judiciário, que é quem vai dizer, enfim, quem tem a competência de fazer esse tipo de investigação. Joelson. Joelson.